Pessoal, bom dia, prazer voltar a reencontrar vocês, mesmo numa sistemática, numa realidade diferente, mas dentro de um processo adaptativo, uma vez que a gente está observando uma barreira que nos impede de estar próximo, que é esse bendito desse vírus. Então, dentro dessa realidade, qual é a proposta? Desenvolver com vocês duas aulas, dois vídeos, duas videoaulas, distância, para a gente resolver exercícios que eu apresentei e pedi pra vocês no nosso primeiro encontro virtual, 23, 24 de março, até o dia 3 de abril. Então, basicamente, esse momento. Resolução de exercícios, capítulo 4, a gente começa no capítulo 5 e faz uma pesquisa. Joia! Então, vamos lá, base de todo o nosso livro, finalzinho do livro número 1, e a gente já começa agora no livro número 2. Então, a primeira parte, livro 1, exercício da página 65 até a página 68. Ok, pode jogar. Próximo slide. Está aí, galera. Está o slide. A gente começa com página 65. Questões múltiplas escolhas, ENEMs e vestibulares. Ou seja, aquilo que vocês vão encontrar daqui a pouco. Esse ano, inicialmente, no CIS e no PSC. Então, vamos lá. Vamos lá. Número 1. Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. Otzi. O homem de gelo morto, devido a uma flechada 5.300 anos atrás, já foi esquadrinhado dos pés e a cabeça dele, que foi descoberto por um casal de montanhistas alemães nos Alpes italianos, perto da fronteira com a Áustria. O seu genoma completo foi apresentado em fevereiro de 2012. Agora, utilizando os recursos nanotecnológicos, olha a tecnologia aí, hein, de um microscópio atômico, cientistas conseguiram isolar o sangue da múmia. A amostra tem as hemácias mais antigas do mundo que se tem notícia. Além da constatação de que Otzi morreu apenas 30 minutos depois da flechada no ombro, POU! POU! A nova técnica poderá ajudar médicos forenses a pesquisar crimes contemporâneos. O diálogo eterno do passado com o presente. Cientistas forenses encontraram dificuldade em dizer se o sangue da cena do crime tem dias ou meses de idade. Mas, toda a elasticidade de 5 mil anos de sangue, esperam ser capazes de fazer uma contribuição real para a compreensão do envelhecimento sanguíneo. Interpretação de texto, gente, está lá, olha. Então, vocês têm que desenvolver a competência, tem que desenvolver não, que vocês já têm. Vocês têm que ampliar e melhorar a competência da leitura, de pegar um texto e interpretar ele, para fazer com que ele responda as perguntas que vão se apresentar. Elucidários de mistério do cotidiano pré-histórico é uma das funções das pesquisas arqueológicas atuais. A descoberta do passado não é fácil e passa por processos complexos e, às vezes, demorados. Analise as afirmativas a seguir. E vamos marcar quais estão corretas e quais estão erradas. Número 1. Utilizando os processos como coleta e escavação, a arqueologia estuda os costumes e culturas dos povos antigos, por meio de aterfatos, monumentos, etc. Essa afirmação está correta. Correta. O fato de eu escavar e descobrir determinado tipo de objeto vai fazer com que eu pressuponha que aquele povo utilizava aquele objeto com determinado tipo de, com determinada finalidade. Por exemplo, daqui a mil anos, ao encontrar, hoje em dia, um celular, os arqueólogos do futuro vão observar que nós estudávamos com aquele aparelho, que muito mais do que um transmissor de informações, ele retinha dados para pesquisas e estudos. Então, a sociedade nossa atual utiliza um telefone móvel ou um smartphone muito mais do que um simples despertador ou um simples aparelho de fala. A número 1 está correta. Número 2. As informações coletadas devem ser analisadas de forma isolada, de maneira que os antigos vestígios possam ser utilizados apenas numa perspectiva atual e definitiva. Absolutamente errado. Quer dizer que se eu encontrar um tambor na África, datado de mil anos atrás, eu só posso estudar ele na perspectiva atual e definitiva? Claro que não. Eu tenho que olhar a perspectiva de que um instrumento de percussão era utilizado há mil anos atrás. A 2 está falha. Número 3. Através da observação, somente os cientistas podem datar fatos e objetos históricos com precisão e interpretar fatos remotos sobre a vida de nossos ancestrais. Atenção! Humanas! Sempre que aparecer para vocês determinismo, somente, só, apenas, Cuidado! Para vocês, só e somente só os cientistas podem datar fatos e objetos históricos? Pega um pescador aí, Ribeirinho, se ele encontrar um objeto histórico, ele vai ter condições, mesmo se nunca ter colocado os pés na escola, apresentar a origem daquele objeto e até mesmo quem o utilizava. A 3 está errada. Resposta correta, letra C. Apenas a primeira. Joia! Número 2. Instituto Federal do Sul. Os povos pré-históricos do litoral do Brasil eram seminômades e deixavam como vestígio de sua presença o zigurate, não, storm hedge, não, e pogeu, não. Essas três obras são monumentos de civilizações antigas. Zigurate, muito comuns no Oriente Médio, prédios de estruturas de observação astronômica, o sunny range, uma ruína arqueológica na Inglaterra, o ipogeu, também outro prédio de estudos no Oriente, também muito comum, astronômicos e de matemática. Resposta correta, os sambáquis. Três, FATEC, Faculdade de Tecnologia. A forma como as sociedades se organizam, a forma como as sociedades organizam as suas atividades produtivas, se transformam ao longo do tempo e vem marcando mudanças históricas importantes. Na transição do período paleolítico para o período neolítico, observam-se importantes mudanças na transformação da organização produtiva. Como, por exemplo, período paleolítico para o neolítico. O que eu posso observar de mudança nesse processo? Ou de organização de produção. Primeiro, termo do sistema de plantation? Plantation? Não. Plantation, sistema de exploração econômica voltada para o latifúndio, mão de obra escrava, monocultura, só esse é o único produto a ser feito, e mão de obra exportação. Ou seja, plantation, a gente vai observar no século, a partir de média e idade moderna. A letra A está errada. Formação de corporações de ofício? Não. Renascimento e idade média das corporações de ofício. Período posterior à alta idade média. C. Construção de núcleos urbanos feudais, estruturas feudais, idade média. Não discute com a pré-história. D. Início das grandes organizações sindicais, idade contemporânea, século XVIII, século XIX, principalmente, notadamente, em forma pioneira na Inglaterra. Surgimento da agricultura de subsistência? Resposta correta. No neolítico, o homem desenvolve agricultura. Resposta correta, letra E. UFIPEL, Universidade Federal de Petrolina. Texto 1. Em todo o mundo, leste e oeste, populações começaram a trocar a dependência às hordas de grandes animais, muitas dos quais em rápido declínio, pela exploração de animais menores e de plantas. Quando as condições fossem particularmente desadequadas, as peças do quebra-cabeça da domesticação se acomodaram e os coletores transformavam-se em agricultores. Texto número 2. Os historiadores acostumaram-se a separar a coleta e a agricultura como se fossem duas etapas da evolução humana bastante diferentes. E a supor que a passagem de uma a outra tivesse sido uma mudança repentina e revolucionária. Hoje, contudo, admite-se que essa transição aconteceu de maneira gradual e combinada. Da etapa em que o homem era inteiramente um caçador-coletor, passou-se para outra etapa que começava a executar a atividade de cultivo de plantas silvestres e da manipulação de animais. Mas tudo isso era feito como uma atividade complementar de coleta e caça. Texto número 2. Discute que não foi assim. Eu hoje sou coletor-caçador, amanhã sou agricultor. Não. É um processo que vai tendo transição. Até eu sair do caçador-coletor e ser agricultor, eu vou ter simultaneamente os dois processos. E mesmo depois de agricultor, eu posso, por motivos de força maior, me transformar num caçador-coletor. Legal? Pergunta. Os textos afirmam, letra A, no final do período neolítico, e se posicionar de forma convergente, quanto ao papel revolucionário, desempenhado pela agricultura e pela domesticação de animais. Não. Por que não? Aqui está falando de forma convergente. Ou se direcionaram. Então, a gente acabou de falar que, da mesma forma que eu estava indo para ser um agricultor, eu tinha que manter a minha realidade de caçar a minha comida, de coletar a minha comida. Convergia, mas só que de forma simultânea. Eu estou virando um sedentário. Eu estou virando um agricultor. Mas eu estou, eu não sou ainda. E nessa minha transformação, eu continuo indo lá, tendo que catar o abacaxi do chão, coletar uma manga da árvore, pegar uma mandioca da terra, para não me arrebentar, que a minha agricultura sozinha não me garante. B. No início do período neolítico, E divergem entre si a respeito da existência da Revolução Neolítica. Pois enquanto um indica uma transformação radical, o outro destaca a simultaneidade da caça, da coleta e da agricultura. Essa resposta está correta. Porque no texto 1, no período neolítico, diz que havia uma separação total. E no número 2 diz o quê? Que havia uma convergência. São duas visões. A visão hoje dominante é a número 2 do texto número 2. Então, entendam o seguinte, o texto 1 fala que, de uma hora para outra, deixou de ser caçador-coletor e virou agricultor. O texto 2 nos mostra, não, que isso foi um período gradativo, que durante algum momento eu fui os dois. e hoje em dia a história entende que o texto 2 é mais completo e é o que de fato aconteceu. Resposta correta, letra B. Joia! O primeiro meio pelo qual o ser humano registrou sua própria existência foi o da pedra. As pinturas rupestres, mais antigas, encontradas em caverna da Espanha, datam de 40 mil anos atrás. Ou dentro daquela análise que a gente havia feito, estudado, né? Eu estou estudando 40 mil a P. Ou 40 mil após o meu presente de hoje. Quanto à escrita foi encontrada na Mesopotâmia em 4 mil antes de Cristo? Opa! Olha a diferenciação. Agora eu estou contando do nascimento de Jesus Cristo. 4 mil anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Que se eu fosse botar para a P, seria 6 mil e 20 anos. Os 4 mil antes de Cristo e o 2020 depois do nascimento de Cristo, que é a data de hoje. Foi preciso um suporte que se tornasse portátil. A solução foram as tabuletas de argila, pranchas do tamanho de uma fúria de papel, gravadas em argila ainda úmida, usando uma ponta afiada de madeira. Se as tabuletas se destinavam ao uso definitivo, eram cozidas em fornos, como vaso de cerâmica, se não eram apagadas. Um estilo de descrita, denominado descrita cuneiforme. Pegar um pedaço de argila e marcar. Se eu quisesse guardar a informação, coloco ali no forno e está aqui minha biblioteca de pedras de argila. A partir dessas formas de registro, outras foram surgindo. E a escrita tornou-se um meio para a transmissão de tradições, transformando-se em um veículo de expressão e organização social. Com base na relação de surgimento da escrita e aceleração do desenvolvimento das civilizações, é correto afirmar que... Pergunta. Transformações na escrita e aceleração no desenvolvimento das civilizações. Letra A. Tanto as primeiras civilizações quanto as civilizações vindoras, a escrita possui um papel fundamental na cultura. Nem se discute que isso está corretíssimo. Mas vamos esgotar as outras questões. B. Foi a escrita, à medida que se transformava em um sistema informacional, a grande responsável pelo surgimento do Estado? Não necessariamente. Só e somente só a escrita. A organização, o comércio, a guerra. A gente vê a formação de Estados com outros pilares de sustentação, além da escrita. Letra C. Não são consideradas as civilizações sociedades que não desenvolveram a escrita, já que não deixaram registro da sua cultura. Grupos indígenas, por exemplo, encontrados na Amazônia, não desenvolveram a escrita. Mas, por acaso, eles não deixaram registrada sua cultura? Então, está errado. Você pode, e tem homens e mulheres com história, que não têm a escrita. A C está errada. D. Comprovadamente, as civilizações que dominaram a escrita, tais como as mesopotâmica e egípcia, tornaram-se superiores às demais. Dominando-as? Não, absoluto. Os mesopotâmicos desenvolveram a escrita e, posteriormente, foram absorvidos por outros grupos. E os egípcios também. O desenvolvimento da escrita cuneiforme ou hierográfica... Desculpa, gente, que nessa altura a gente já está um pouquinho, né? Não garantem que você seja o dominante de forma eterna. Resposta correta, letra A. Próxima. Universidade Estadual do Ceará, número 612. Atente para o que é dito sobre a religiosidade na sociedade do Antigo Oriente Próximo. Em seguida, assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos falar de religiosidades de uma gama de sociedades do Oriente Próximo. Vamos lá, são cinco. Primeiro, entre os persas, desenvolveu-se uma religião dualista, criada por Zoroastro, em que Arruda Mazda, Deus do bem, e Arimã, Deus do mal, lutavam pelo domínio das ações humanas. Zoroatrismo. A afirmação está correta, verdadeiro. Era uma religiosidade se caracterizar pela existência do bem e do mal. Inclusive, religiosidade essa que vai influenciar o judaísmo, posteriormente o cristianismo e o islamismo. A dualidade, quando há uma divisão de duas partes, o bem e o mal. Segunda. Os egípcios acreditavam que após a morte, a alma seria julgada por Anubis e iria para o céu e para o inferno de acordo com as suas ações na Terra. Falso. Não havia o conceito de inferno, muito menos de céu. Havia o conceito de limbo, onde você iria para a morte, para a vida eterna e lá ficaria. Agora, se você não preservasse bem seu corpo no processo de mumificação, você não voltaria desse mundo eterno. E lá não era céu nem inferno. Isso é um conceito criado pelo judaísmo. O zoroatrismo também, mas por suas nuances. O faraó Amenófeles IV promoveu uma revolução religiosa no Egito, estabelecendo o culto ao deus Atom, simbolizado pelo disco solar. E essa afirmativa está correta. Amenófeles I, Amenófeles IV, perdão, criou uma espécie de monoteísmo, o que gera uma discussão intensa até hoje nas hostes da história, porque quando você pergunta, os egípcios foram politeístas ou monoteístas? Foram os dois. Isso é a maior parte, é evidente, que foram politeístas. Mas durante um determinado regime, Atom, depois que eu sinto como Akenatom, vai desenvolver uma ideia de um único deus, o Sol. Foram monoteístas, por um curto período de tempo. Essa afirmação está verdadeira. Próxima. A mumificação garantia a preservação do corpo após a morte, para eventual retorno da alma após julgamento no tribunal de Osíris. A afirmação está correta. A mumificação servia para isso. Depois acabou virando filme com o Tom Cruise. Mas, você preservava o corpo mumificado e perfeito estado, para que depois de um certo tempo, quando a alma retornasse, o corpo lá estivesse pronto para você voltar à vida. E, para fechar, os hebreus evoluíram de um monoteísmo ético para um panteísmo religioso. Panteísmo, o que é? Politeísmo, a constituição de mais de um deus. E isso é falso. Os hebreus sempre foram um povo monoteísta. Javé. Sendo a resposta correta, a letra C de Corona-19. Para vocês não esquecerem de um detalhe, fiquem em casa, hein? Não vou inventar gracinha, não. Então, a resposta certa, a letra C. Número 7, agora. Universidade Federal da Paraíba. Sobre os povos da Antiguidade Oriental, é correto afirmar que, dois pontos, a agricultura foi o principal fator de enriquecimento e desenvolvimento dos hebreus, devido ao aproveitamento das águas através de complexos e amplos sistemas de irrigação. Não. Começar, complexos sistemas de irrigação não foram observados onde os hebreus habitavam, a região que a gente chama hoje de Israel ou Palestina. Errado. E também não foi a agricultura o principal fator de enriquecimento e desenvolvimento. Os povos hebreus eram exímios comerciantes. B. A religião constituiu a principal herança deixada pelos egípcios. De onde provém o monoteísmo judaico? Não, os egípcios que nem eu acabei de falar eram politeístas. Mesmo tendo um curto período do monoteísmo, durante a maior parte da sua existência foram politeístas e não influenciaram o povo hebreu. Lembre-se, através da leitura histórica da Bíblia, que os hebreus ficaram cativos dos egípcios durante determinado tempo. Mas mesmo essa interação, essa influência, essa convivência não levou os povos hebreus, não levou os hebreus, a partirem por um politeísmo. Mantiveram de forma unificada e bastante firme a sua religiosidade. Letra C. O comércio marítimo marcou a presença histórica dos fenícios, os quais estabeleceram contato com diversos povos ao longo da costa do mar Mediterrâneo. A afirmativa está correta. Os fenícios foram exímios magníficos navegantes. Além de terem criado o alfabeto, o vidro e também exímios comerciantes. E aproveitando para informar, reforçar, viviam em cidades-estado. Não pensem nos fenícios com uma estrutura unificada como os egípcios. Resposta correta, letra C. número 8, Universidade Federal e esse TM aí, gente, isso aí a gente tem que pesquisar, né? Depois a gente pesquisa e acha, eu fico devendo, mas nosso reencontro eu trago para vocês. Leia os enxertos da obra Sem Textos de História Antiga de 1980 organizados por Jaime Pinsky, uma fera histórica. Eu sou o rei que transcende entre os reis. Minhas palavras são escolhidas, minha inteligência não tem rival. Isso é um texto do código de Ramudab. O fundamento do regime democrático é liberdade. Uma característica da liberdade é ser governado e governar por turno. Outra é viver como se quer, por dizem que isso é resultante da liberdade, já que o próprio, que é próprio do escravo é viver como não ser. E aí, o nosso querido Aristóteles, que vai ver daqui a pouco. Calma que daqui a pouco a gente vai dar uma mergulha lá na Grécia. Embora vocês dê vontade dialogando isso com o professor Cícero. A partir dos textos pode-se afirmar o quê? Letra A. Os fundamentos do poder político eram os mesmos de Ramurabi e Aristóteles em absoluto. Com a contas, Ramurabi tinha o chamado poder absoluto, até divino. E Aristóteles em sua política trabalha o que ele coloca aqui, o regime democrático e a liberdade. Então, são totalmente antagônicos. B. A democracia, segundo Aristóteles, impõe o abandono do regime escravista? Não. Por quê? A gente observava na Grécia e a própria leitura do texto fala aqui que é fundamento do regime democrático e fala que o próprio escravo é viver como não quer. Ou seja, existia. Se ele cita a presença do escravo, é porque dentro da sociedade, no caso, da Grécia Antiga e especificamente de Atenas, você tinha a presença da democracia e da escravidão. Detalhando, lembrando e antecipando que o que a gente chama de democracia que existia na Grécia e em Atenas, não tem absolutamente, é bem diferenciada da democracia representativa que a gente observa hoje na sociedade, no século XXI. Não, vamos pensar uma coisa parecida com a outra. Letra C. Hammurabi considerava que o governo, o governante, deveria ser escolhido entre os mais sábios. não, não havia essa discussão. O sistema de Hammurabi, Hammurabi vivia na Mesopotâmia, era de um poder baseado na força, inclusive uma gama de civilizações que a gente chegou até a falar um pouquinho, estudar, quando eu pedi uma pesquisa de outras civilizações, os assírios, por exemplo, foram um exemplo, tivemos outros, a liderança se dá pela força e não pela inteligência ou sabedoria. E quem dera fosse assim. Letra D. Expressam diferentes concepções sobre as relações entre governantes e governados. A afirmativa está correta. O texto do Hammurabi apresenta realidades referentes a governantes e o Aristóteles discute situações referentes à vivência dos governados. Resposta correta, letra D. número 9, última questão, fechando o livro número 1, fechando esse capítulo aqui, o capítulo número 4, Universidade Federal, TM de novo. Eu acho que isso aqui é MT, pode ser que isso aqui tenha trocado, mas vou pesquisar. A irrigação não pode ser vista como uma causa de surgimento do Estado centralizado na civilização egípcia. Pelo contrário, o sistema centralizado de obras hidráulicas para a agricultura irrigada surgiu como resultado de um Estado tardio. Ciro Flamarion Cardoso, livro dele, Egito Antigo. Quem puder compra esse livro, está pesquisa na internet, é maravilhoso, é pequenininho, é aquele livro de bolso, é uma leitura extremamente agradável, mas é bem generalista, dando uma visão de reforço para você sobre civilização egípcia. Então, ele afirma que a irrigação surgiu em função do Estado, não o Estado surgindo em função da irrigação. A partir do texto, conclui-se que, no Egito Antigo, dois pontos. As cheias do Nilo, irregulares e responsáveis por inundações que destruíam tudo o que havia nas margens, não favoreciam o processo de sedentarização. Errado. Imaginem, guardando as devidas proporções, óbvio, evidente, as cheias do Nilo, como as cheias que ocorrem hoje no Rio de Amazônia, que irriga, torna aquela terra rica de nutrientes e permite a agricultura. Então, não destruia tudo, que se destruísse tudo, óbvio, e o evidente que o povo egípcio não iria se consolidar naquela região. Lentra B, o poder do faraó era simbólico. Pode parar. Nem continua lendo. O faraó era o Deus na terra. Que simbólico, gente. Por si, nós vimos que no Egito Antigo tudo pertencia ao faraó. Nós tivéssemos no Egito, até esse microfone que eu estou utilizando, lousa, pincel, livro, tudo era do faraó. Não existia a construção da propriedade privada. Tudo era de Deus. E quem era Deus? Deus era o faraó. Então, simbólico. Letra C, a concentração do poder nas mãos de uma dinastia centralizadora não pode ser explicada a partir das necessidades agrícolas. A resposta está correta. Quando ele fala que o Estado forte não surgiu em função da irrigação. E o que é o Estado forte? era a dinastia centralizadora. Essa dinastia surgiu por uma gama de outros motivos. E, após estar consolidada, ela gera o quê? A estrutura de irrigação, que permitiu que o povo egípcio se desenvolvesse em um deserto à beira de um rio. Resposta correta, letra C. E, nesse momento, eu finalizo com vocês essa nossa primeira aula, esse nosso primeiro contato. Valeu, galera, um abraço, tudo de bom. Tchau. Tchau.